Outro bagrão de fundo. Agora, sabe o que eu gostei nele? Foi essa nadadeira dorsal. Olha que linda, cara. É a famosa gaivota que eles chamam aqui. Bico bem longo, bem colorida, bonita. Coloca até nos ovinhos isso aqui na areia escaldante, cara. Que coisa doida, né? Sem qualquer preparo. Conheça o boot do Richard. A minha marca de calçados de aventura. Nós lançamos o clube de canais com vários benefícios para os colaboradores com três níveis diferentes. Então clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube. Vem. Esse é o maior escorpião que eu já vi no Brasil. Na minha vida inteira eu nunca vi um escorpião desse tamanho, cara. Surpreso com esse cara aqui, mano. Bem-vindos ao Brasil Biomas. Hoje nós vamos dedicar esse programa aos encontros mais inusitados que eu tive, mais diferenciados que eu tive nesse trecho de viagem no Tocantins, nessa região do Araguaia de Xambioá. A gente vai estar começando com esse cara. A gente encontrou esse cara numa situação completamente fora do comum. Foi numa loja, num local, na sede de uma associação que trabalha com artesanato lá em Xambioá. E eles achavam que esse escorpião estava morto. Até que um menininho insistente, que eu falo, não precisa cuidar desses moleques. Ficou insistindo e ele falou, não, fica quietinho. E ele tinha razão. Ele falou, o escorpião está se mexendo. E a mãe falou, não, está morto. Acho que era a avó, né? E aí eu fui e conferei, porque o menino foi tão insistente. E de fato, está aqui, olha. O maior escorpião que eu já vi na minha vida, no Brasil, esse cara aqui. Nunca vi um maior que esse, com tamanho de pinças como essa aqui. Poderosas, grandes. Normalmente caras que são assim, pinçudos. Normalmente a toxina é menos ativa, mas eu não sei que espécie de bicho é esse. O fato é que é um cara maravilhoso, cara. Top demais. A gente acha que é uma calda e não é uma calda. Eles não têm calda. É um aracnídeo. Tem quatro pares de pernas. Um par de pedipalpus ou um par de pinças. E tem, no caso aqui, o telson. Essa estrutura que é onde tem a glândula de toxina. E que ela é em forma de um ganchinho que, quando ele se sente ameaçado, ele vai usar para se defender. É muito comum a gente encontrar esses caras. Eles vivem em troncos de árvores, cascas de árvores, dentro de cascas de árvores. E quando a gente, à noite, quer encontrar eles, eu tenho uma luz especial para poder identificar esse cara. Mas, cara, que nunca vi um cara desse tamanho. Deixa um like e verifica se é inscrito no nosso canal. Que hoje vai ser um dia excelente aqui no Tocantins, tá? Toma! Que coisa linda. Que coisa linda, linda. Top demais. Eles têm exoesqueleto. Não tem esqueleto interno, tem esqueleto externo. E, não se sabe por que, eles têm uma capacidade de refletir a luz negra. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. É o que é muito, muito legal. Vamos apagar as luzes? Olha que lindo! Que lindo! Olha como ele reflete. Olha o tamanho desse cara aqui. Show! Top demais! Houve tempos em que caras de um metro de comprimento existiam de escorpiões. Imagina trabalhar esse tempo com bicho, cara? Como é? Os bichos que tinham naquela época. Travessa nosso cérebro com a pinça. Ok, esse é apenas o início. Então, nós vamos continuar rodar aqui e ver o que mais a gente encontrou que me surpreendeu nessa quase uma semana que eu fiquei aqui no Rio Araguaia. Música Como que a natureza funciona perfeitamente? Esse ciclo das águas aqui no Araguaia, a cheia, a seca, ela está em conformidade com a coevolução que a gente chama dessas aves que usam esse espaço. Uma das aves mais bonitas que eu conheço aqui, essas aves aquáticas, é a famosa gaivota que eles chamam aqui. Bico bem longo, bem colorida, bonita. Coloca três ovinhos isso aqui na areia escaldante, cara. Que coisa doida, né? Sem qualquer preparo. Tiram um pouco da areia e botam os ovos, cara. Sem qualquer cuidado. Parece aquelas aves marinhas, na verdade, que também botam seus ovos em rochas, cara. Sem muito, muito cuidado. Mas pra isso elas precisam dessas praias. Essas praias só aparecem na época do verão. Que é justamente quando começa o ciclo reprodutivo das aves que ocupam aqui o Araguaia, cara. Tudo é perfeito e amarrado. Vamos dar espaço pra elas. Então, vamos lá. Esse é o barbado? Sim, senhor. Juarez, por que não ser tão protocolado nisso? Esse cara aqui, ele fica maior? Com certeza. A média de os maiores que eu já peguei é a faixa de 7, 8 quilos. Outro bagrão de fundo. Esse cara tá faltando um bigodão aqui, não tá não? São 4, na verdade, ele tá faltando embaixo também. Ah, não, tá aqui. São 4 embaixo e 2 em cima. 4 na mandíbula, 2 na maxila. Agora, sabe o que eu gostei nele? O pessoal come ele aqui, não é? Foi essa nadadeira dorsal. Olha que linda, cara. Pronto, escapou. Nossa, nem tive a chance de... Valeu. Fala, pessoal. O seguinte, tá rolando novamente esse ano o prêmio iBest, o melhor conteúdo da internet na categoria Meio Ambiente. Nós estamos concorrendo, hein, Teca? E aí, você acha que a gente merece seu voto? Então não deixe de votar. Entra no site da iBest, entra na categoria Meio Ambiente e vota em Richard Rasmussen. Tamo junto. Obrigado pelo presidente sempre. Vamos falar sobre minhocosu. O minhocosu é uma minhoca gigante e ela é brasileira. A maioria das minhocas que a gente usa ali pra compostagem e tal, tem minhoca da Califórnia, tal, não sei o que. Mas essa aqui é uma minhoca brasileira. O originário, especialmente de Goiás e Minas Gerais, Minas Gerais, é costume das pessoas pescarem usando como isso o minhocosu. Isso é algo que a gente tem que falar sobre. É um bicho silvestre e é um bicho que tem recurso finito. A pergunta é sempre onde é a cabeça e onde é o popô desse bicho aqui, tá? Vocês estão vendo que ele está bem úmido ainda, né, porque eu estou controlando a situação. Nós estamos há pouco tempo aqui, não vou ficar muito tempo, porque, de qualquer forma, ele está nesse saquinho úmido aqui, que é um saquinho de pesca. Por quê? Porque ele é uma excelente isca pra peixe-couro. Ele fixa bem no sol e ele tem atrativos que fazem com que os peixe-couro, os grandes peixe-couro, o Jaú, a Pirarara, eles adoram esses caras aqui. A gente tem que, então, fazer algum planejamento diferente, sei lá, vamos criar um minhocosu. Talvez seja até proibido o uso, mas está sendo feito o uso, porque é algo, assim, meio cinzento. Pode, mas não pode. Tem certeza se pode ou não pode. E quem está olhando se pode ou não pode. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Criar esses caras. Se tem demanda, é bom. Os caras usam pra pesca. Pesca esportiva, vamos pro mim, é pesca esportiva? Vamos mandar embora todos esses caras aqui na pesca esportiva? Hotéis, piloteiros? Não. Então, a gente tem que regulamentar e fazer com que essa situação seja possível, porque os caras estão usando e vão continuar a usar. A não ser que a gente dê alternativas bacanas e legais. Então, está na hora de pensar sobre isso. Minhocosu, na pesca, temos que falar sobre esse assunto. Este conteúdo que você acabou de assistir do Brasil Biomas Biomas é um oferecimento Nexus, equipamento de proteção individual. Afinal de contas, segurança sempre é necessária. É o nosso equipamento de segurança que a gente usa, perneiras, luvas, todos com CA, controle de aprovação. Isso é muito importante, porque são testados e aprovados. Podem confiar. Valeu, até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado aí. Não esquece de dar o like. Tamo junto. Até.